Chegou terça-feira, terça-feira é dia de verificar o que nós temos oficialmente para atualização desta semana Vamos verificar também os resultados de três enquete que fiz aí Desse intervalo da última nota até hoje E vamos conferir também o que está pendente aqui, né? Para você ter aquele lembrete de não perder nenhuma premiação Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Anecção, que você é a Wake, então bora lá Já estou com a minha nova cena, tá? Para quem pegou essa nova cena com essa música irritante, que vocês vão ouvir junto comigo nesse vídeo Você tem que ter logado aqui todos os dias, tá? Então fica ligado se tem alguma recompensa aí que vai esgotar hoje Por exemplo, o nosso presente de login, resgata tudo, resgata tudo Se você logou os sete dias, você já tem a nova cena Anec, onde está a nova cena? Não estou conseguindo trocar Você tem que ir lá no inventário, que ela vai estar lá no inventário para você resgatar também Troca tudo que você puder trocar aqui também do fragmento de humanidade Do modo masmorra aí do nosso Alônia, tá certo? E é isso, né? O que eu posso dizer para vocês Ontem eu não fiz o vídeo de lembrete, mas hoje vocês estão vendo Quem não fez ontem pode fazer hoje o campeonato de cavaleiros Já está valendo o campeonato de cavaleiros Então quem não fez ontem pode fazer hoje, pode fazer amanhã E quem classificar quinta e sexta-feira também Poderá receber fragmentos de livro azul e gemas extras também Para trocar de cena, para quem não sabe, você clica aqui no capitão E clica em trocar de cena E aqui você troca a cena e troca a música também, né? Porque a cena para mim é mais questão da música Essa cena eu achei ela muito, muito bonita É uma coisa meio Harry Potter Me deu uma sessão nostalgia de jogar Hogwarts Legacy também, né? Os portais aqui atrás da porta Aqui era para ter as velinhas flutuantes Mas temos aí as galáxias também Então é uma cena muito bonita Só não gostei da música, né? Ok, então vamos conferir aqui o que a gente tem de oficial Das notas de atualização Teremos a continuação dos eventos do Alônia, né? Do Banner Do treinamento dele também E do reparo dimensional Esses três eventos ainda permanecerão O novo evento O confronto no Templo do Demônio Esse evento Eu fiquei em dúvida Porque o nosso amigo Galvatron, se eu não me engano Ele disse que talvez o PVEB Lee Pode ser o Boss Alone Porque eles não informaram Referente ao PVEB Lee Vai ser PVP? Vai ser PVP? Será que vai ser o Boss Alone? Só que a gente tem um outro evento do Boss Alone Que eu vou mostrar para vocês Também temos a Comissão do Divino Leão Que é o evento onde nós poderemos resgatar A skin do Iora, né? Que ele já está aqui Então eu imagino que esse evento seja aí O evento do Iora Que é muito bom, né? Porque esse mês Tivemos a adição de quatro skins Quatro skins E somente essa que vai ser a PVEB Lee Então a galera A gente sabe que skins Deixa a conta mais forte Pelo menos uma skin aí gratuita Para o nosso PVEB Lee Conseguimos fortalecer O nosso pavilhão Fortalecendo a nossa conta Também Teremos Desde a semana passada Eu já havia falado para vocês O Despertar da Armadura Da Artemis E hoje Vai vir no evento do Lune Possivelmente Hoje estou com 75 pedrinhas Será que pela primeira vez Em Sex Awakening Eu terei a oportunidade De pegar Uma skin SSX No primeiro dia? Não sei Eu consigo pegar aqui Pelo menos cinco peças No primeiro dia, né? Se não der uma flopada demais Na sorte Mas se eu tiver sorte Em duas peças De pegar talvez Com cinco ou menos Que eu acho difícil Talvez eu pegue aí A Artemis Já na primeira vez Então já tem aqui No nosso código Que até hoje Vontade Estelar Também nada, né? Aqui no nosso código A Artemis Então amanhã Vai ter um evento Para inserir as peças Dela Aqui também Teremos aí O rebaixo total de gastos Isso aqui é o evento Para quem gastou Vai ter uma restituição Também, né? Eu não sou pechu Então eu não irei participar Desse evento E teremos a chuva De pacotes vermelhos Que é um evento Que eu não tenho Uma imagem dele aqui Mas para quem já viu Os vídeos dos aniversários chinês Já deve ter visto Eu não sei qual vídeo Que tá Mas é um evento De ficar logado E você vai ganhar um prêmio Ele vai ficar aqui, ó Pacote vermelho E aí você vai logando Então a cada cinco minutos Depois quinze minutos Meia hora Uma hora Em duas horas Você ganha uma premiação No chinês Veio fragmentos De libra azul Um diariamente Tava vindo gema Temporária também E ainda vinha flores Esses recursos aí Mais comuns Então é mais ou menos O campo de treinamento Liberando aqui os baús Porém bufado Já que as recompensas São bem melhores Então é um evento Bem legal De ficar logado Aí também Tá certo? Então Não foi anunciado Oficialmente Mas pode aparecer Muitos eventos Como eu trouxe Aqui nos 21 eventos Não irão aparecer Não vai aparecer Nem dez Né? Mas igual esse daqui Das três mil poeiras Trocar por um baú De seleção Não vai aparecer Né? Aqui também A novidade da inspecção Situário Não sei se vai acontecer A Vitrola É... Não foi Não foi informado Que vai aparecer A Vitrola No evento De música novo Que é bem legal Ele não foi Anunciado aí Pra gente também Dentro de vários Outros eventos Né? O Selecione Seu S Por exemplo A Fonte dos Desejos Realmente muitos eventos Ficaram aí de fora Pra gente Mas se vocês quiserem Ver todos os eventos Que foram perdidos Cola nesse vídeo Que estará nos cards O evento do Aiora Ele vai vir nesse daqui Só vai mudar Aqui a temática Pro Aiora Ao invés da Marinha Que a Marinha Deve chegar aí Talvez mês que vem Ou em novembro Que é Comprar três refis Né? Dois grátis Em um de vigor Sendo que um de vigor Você gasta 90 diamantes Pra ganhar 100 Então é um custo-benefício Muito da hora É... Fazer esses consumos E gastar E fazer 80 pontos De atividade Não... Ou gastar 80 de vigor Melhor dizendo Então é um evento Que é pro servidor Na medida que seu servidor Vai fazendo aí As suas missões Vocês vão coletar As premiações Né? E normalmente Lá pro fim de semana Você já consegue pegar A skin Gratuitamente O evento do Alone Vai ser esse É um boss Alone Beleza? E isso quer dizer que A gente vai ter mais algumas recompensas É só causar o dano nele Tem que ficar ligado Você não pode repetir time A menos que seja por cupons Então é um custo-benefício horrível Também se repetir Então você tem que causar muito dano Mesmo no boss Beleza? E talvez eu faça aí No vídeo Eu usando aí O meu time Pra vocês verificarem Como que foi O time que eu utilizei E a pontuação Que eu consegui E ver se vai Dá pra pegar Todas as recompensas Normalmente é bem fácil Mas a minha conta no chinês Ela é mais fraca Ela não fecha Esses eventos aqui Então tem que ficar Ligado Já que você não pode fazer Repetir os personagens Ainda mais se você for Free to play Tá certo? Esse é o evento Que eu achei que poderia ser De PVM Lee Mas vai ser esse evento Imagino eu O PVM Lee A gente não vai saber Se vai ser o bolo ou não Pois não foi informado no Face Mas a minha expectativa Que o PVM Lee Seja aí dia aniversário Porque estamos na data Para ser apresentado O PVM Lee Que vai ser no dia 23 E fica ligado Amanhã talvez Possa aparecer o banner Do PVM Lee A gente só vai saber isso Amanhã Se não aparecer Poderá aparecer no sábado Então tem que ficar ligado No sábado Para ver se vai aparecer Na lista lá De banners De eventos da festa Se teremos aí O banner do evento Do PVM Lee Que acontece de 3 da tarde A 11 da noite Ou 1 da manhã Não sei Horário de Brasília Então 15 né 3 da tarde aí No sabadão Então fica ligado Fica aí né A nossa ansiedade Para a gente saber Se vai ser PVE Ou não Não sei se eu vou fazer Vídeo sobre Né No sabadão Mas Já fica aí Informação adiantada Para vocês E a vitrola nova Né O novo disco Não sei se vai aparecer Como evento Surpresa também Não tenho essa expectativa Surpresa Acho que é somente mesmo O PVM Lee Talvez possa aparecer O Gatio de Flores Que encontraram Nos arquivos do game Que está com o Gatio de Flores Nessa atualização Poderá aparecer também O nosso tão desejado Gatio de Flores Que ó Tem muito tempo Que não aparece Então É isso que eu tenho A dizer para vocês Referente As novidades de amanhã E agora Vamos para os resultados Das enquete Antes que eu apresente Aqui o resultado Das três enquete Não esqueça Deixar a cara moral Que seu like A sua inscrição E se possível Compartilhar Se você está ligado Isso ajuda E muito E bora lá Então nessa primeira enquete Foi a minha apresentação Do Camus Apuri E o que vocês acharam Também Esse foi uma enquete Na quinta-feira E 31% Onde eu estou incluso Achou que o Camus Veio bem melhor Do que esperado Eu achei ele bem Acima da média Principalmente por ele Não depender do Camus clássico Isso que foi O que superou As minhas expectativas Do Camus Apuri Achou ok Nada demais Talvez não muito melhor Ou muito pior Do que o Camus Divino Por exemplo 47% 9% Achou ele ruim E 3% Não curtiu Não querem pegar o personagem 10% Não participaram Dos outros resultados Porque ainda não entenderam Ou não ouviram O vídeo falando Sobre o Camus Apuri Então no geral O Camus está ok Está bem aceito Comparado ao Acheronte Subindo aqui Eu fiz o vídeo Na sexta-feira Comentando sobre o bug Que estava tendo Lá nas apostas Do Jamiel Que é Desse evento É um evento de live De sábado e domingo A comemoração De 4 anos Onde eu não consegui Pegar as recompensas E olha só 55% não pegou Mas 29% Que nem estava sabendo Eu fiz vídeo Comentando O Dan fez o vídeo Comentando também Já que eu e o Dan Fazemos vídeo De atualização E o Dan Ainda fez o vídeo De passo a passo Para As apostas dele Que é onde Eu também peguei As apostas do Dan Que o Dan Manja mais Do Jamial Do que eu Então que o Dan Transmite Essas coisas Descendente Transmite E aí eu não confio Não Que eu vejo No máximo Replay Nem decora O nome da galera Então O que que acontece Aqui 84% Não pegaram Recompensa É muitos Jogadores Que não pegaram Recompensa E eu não Peguei Por causa Do bug Porque eu Fiz no vídeo De sexta-feira Mostrando Para vocês Também É desse jeito Que faz Tem que pegar E eu Não consegui Porque eu fiz Na quinta-feira E acredito Que Não sei Que que Ou mandei Lá Para a galera Da GT Não está dando Para pegar Recompensa Aconteceu nada Vamos ver Se amanhã Vai aparecer Alguma coisa No baú Eu acho Que não Mas se aparecer Alguma coisa Flores Outras recompensas É referente A esse evento Eu fiz dois vídeos Mostrando Sobre esse evento E mesmo assim Muitos jogadores Não estavam sabendo Não estão vendo Todos os vídeos Do canal Vida segue Né galera Aceita Então apenas 16% Pegaram aí As várias flores Eram muitas flores Nesse evento Aqui E para fechar Temos aí Como que está O hype Dos próximos Unidades Anunciadas Que seria Respeitivamente Aqueronte Outubro E o Camus Apure Novembro Cara O desinteresse Do Aqueronte Está absurdo 2% O do Camus Está melhor 59% Com mais 12% Então 71% Tem um interesse No Camus Tá ok Eu estou Estou nos 12% Aqui Porque eu vou pegar Os dois Óbvio Mas Me surpreendeu 26% Não tem interesse De acordo com Essa enquete Que foi 1.600 Jogadores Um quarto Dos jogadores Não tem interesse Nos personagens Já anunciados Desinteresse Bem alto Pode ter vários motivos Ah Tem personagens Mais interessantes Para investir É o Tanatos É o Afrodisky Divino É o Shumimim Então ficar gastando Gema Com esses outros personagens É tenso Mas eu tinha mais Expectativa Que o Camus Apure Poderia dar Maior movimentação Ainda galera 26% É muita coisa Eu acho Para ser desinteresse No Camus Apure Mas é isso galera Esse então foi O resultado Dessa enquete Foi o que a gente Tem de oficial E o que eu posso Especular Que poderá chegar De surpresa Para essa semana E a gente se vê Então no próximo vídeo Que pode ser O do Alonizinho Aqui tá Lá no meu canal De lives Tá aí Link na descrição O canal de lives Para quem quiser Ver a gameplay Do meu Alonizinho E ainda brinquei Um pouquinho Com o Mu Nessa live Também E amanhã Eu devo fazer Uma nova live Também testando O Camus Apure De manhã Então aguardo vocês Para quem ainda não é inscrito No canal de lives Sempre fica o link Na descrição dos vídeos E a gente se vê então No próximo vídeo Valeu e fui